Rapaziada, lembrando que sabadão, é... Dia de comer pizza pastel, o Demolidor vai tá voltando Vindo, na verdade, pela primeira vez pela loja de itens Parece que já foi vazado isso, então Já vai preparando as V-Bucks aí Ou faça o Demolidor fake igual eu fiz Obviamente eu vou comprar ele, que esse não é tão da hora, mas Bora lá, por enquanto que não tem o Demolidor real Bora usar o Demolidor fake, mano Então já deixa o like aí, olha isso Vamos ver se o povo... O que o povo vai fazer? Vai achar que eu sou um hacker Vai achar... Esse moleque é doido, vamos ver aqui, né? O Demolidor com a bolsa do Iron Man Bora dropar aqui em lago, beleza? Toca do Gato também é um drop que é capaz de cair muita gente Porque tá muito perto, mas... Eu tenho uma palavra, amigo O algo é o algo Demolidor falso, é muito bom Ele é muito top, galera Demolidor Da empresa NAR, pelo menos Será que dá pra gente investir um boss? Xão boss, meu Deus Ser um boss aqui, tipo Sou o Demolidor, vou te demolir Eu acho que não, acho que não daria... Acho que daria... Daria errado Olha isso, cara! Bora fazer uma dancinha Beleza, cadê o povo? Jurava que eu tinha visto um showdown Sem isso aqui, mas... Beleza Vamos procurar o povo... Não, não pode colocar a música, não Fornite Querendo me currar com você Amigo Calma o seu Demolidor Tá... Tá... Agora que eu amarrar o algo Que ele tirar... Beleza... Eu vou ativar com aquele cara, mas não vamos chorar... Tá... Ou que... Não dá pra... Tá... Tem que fazer um negócio Agora... Tem que pegar mais que o Demolidor E eu fiz uma primeira kill Tá cara atirando, gente? Nossa, cara tá... Caramba! Estão me iluminando da galera, hein, galera? Tudo bem que os caras é bot Não é tão bom Mas... Cara, eu quero fazer modinha De fazer as escadas O quê? De dar uma pirâmide Mas eu... Eu não sei fazer, entendeu? Direito É assim, ó Assim, ó Ó Escada Nutella Beleza São bons caras? Eu tô querendo perder dano Mas eu fiz isso aqui E aqui temos Swarp Nós só vamos pegar aqui Nosso escudo Recuperar, na verdade E nós já metemos Pé daqui Na real Vamos ver se vem chudinho Nossa, meu jogo Deu uma carachada Aqui agora E vejo Dinheiro Vacilo Como eu disse Se você quiser fazer O Demolidor fake Vai lá no vídeo Do Patrick Opa Vai e explica, tá? Não vou falar aqui Porque foi ideia dele Aí eu também não vou Explicar Se você quiser Assiste lá no Canal dele Caramba Eu me conei Fui tapeado Eu mesmo me tapeei Meu Deus Eu sempre faço Errado Agora eu fiz certo Acho que ele tem uma lancha Nessa pra gente Mais rápido Ele copia Já vi o bicho Ó o bicho 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 E aí Moleque Moleque Tu tá miado Tá, deu merda Vou pegar meu barco Que só foi Ó Eu juro que tem que estar Vem mexer Paginete De novo Né, galera Vem mexer Pensei que a gente ia perder Opa Eu sou uma louca brava Opa A real que não dá pra subir milagres Perdemos, galera Para ser otimista com vocês, eles conseguem ficar vivos com mais um minuto e um segundo minuto de cara. Nice, mano. Nunca diga o não. Bora, time. Não, eu não vou perder para uma pessoa venha dessa. Nossa, combat, mentira que veio combat. Para quem não sabe, galera, combat está muito melhorada. Calma lá, esse cara está ali. Mano do céu! Olha a fama desse cara, velho. Olha a fama dele. Para, né, meu amigo? Me respeita, velho. Desumilde, cara. Bora jogar mais um minuto aqui, tá, galera? Só para fazer aqui uma saideirinha com vontade, com alegria. Que eu agora, ó, tô brabo. Se bem que não, galera. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Se esse vídeo tiver muito like, eu trago o próximo, ok? Então é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. E aí